Durante a aula inaugural nesta segunda-feira de manhã aqui na ETEC Aristóteles Ferreira, no bairro Aparecida, os alunos foram comunicados sobre os locais provisórios das aulas de cada turma. Segurança do trabalho na ETEC Aristóteles Ferreira, ensino médio técnico, administração e logística na FATEC a partir de amanhã. Os demais cursos nos dois campos da Unifesp em Santos. Mas ainda não se sabe quando começam as aulas. Até o ano passado, as turmas estudavam no Escolástica Rosa, na Aparecida. O prédio teve que ser desocupado por determinação do Ministério Público do Trabalho, por causa de graves problemas estruturais. No fim de janeiro, o telhado do galpão de um prédio anexo desabou após fortes chuvas. Ninguém se feriu. O imóvel pertence à Santa Casa de Santos, que entrou na Justiça com uma ação, porque o Centro Paula Souza não cumpriu uma determinação da Justiça para rescindir o contrato de aluguel. Carlos Lopes, para Santa Cecília TV.